E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as obras de artes que foram roubadas pelos nazistas. Mas antes de assistir esse vídeo, deixa o seu like aqui para a gente saber que você está gostando desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para poder receber todas as notificações. A grupo. Várias foram as barbaridades que aconteceu nessa guerra, assim como outras, toda guerra sempre tem barbaridades. Mas eu acho que uma das coisas mais fortes que marcou foi a perseguição a determinados grupos, principalmente aos judeus, tanto que decorreu o holocausto. O Lenhar decidiu fazer esse vídeo hoje relacionado aos roubos de arte que os nazistas fizeram antes da guerra e durante a guerra. Essa pilhagem que eles fizeram de objetos de arte, não apenas pinturas, mas também outros bens culturais. Os nazistas, eles tinham o interesse de estabelecer e determinar um tipo de ideal de arte nacionalista. Então, para poder fazer isso, o primeiro objetivo deles foi começar a fazer não só uma pilhagem da arte que eles consideravam correta, a arte certa, que passava esses valores nacionalistas nazistas, mas também a remover qualquer tipo de arte que fosse considerada degenerada, a arte que não era bem-vinda e que atrapalhava eles propagarem essas concepções nazistas. Para poder construir esse rótulo nazista, desse ideal tão forte, o Hitler usou muito da propaganda nazista com o Goebbels, que era o responsável por poder organizar essa propaganda. E quando a gente fala de propaganda, a gente pode pensar na pintura, no museu que ele quis construir depois, como essa propaganda nazista, porque vai representar aqui o ideal do que eles acreditavam. Então, a gente ter ali obras que falam sobre essas concepções, museus que falam dessa história nazista era muito forte para poder criar uma nacionalidade, uma identidade nazista. Então, o Hitler investiu ferozmente para poder levar a cabo essas ideias que ele tinha de arte, do que ele acreditava que era correto como arte, e dessa propaganda para poder difamar quem produzia uma arte que ele não considerava adequada. Então, Hitler, juntamente com os nazistas, começaram a remodelar a cultura alemã, o que eles consideravam correto. Essa remodelação ocorreu em vários meios, tanto no meio da literatura como das artes plásticas, os meios culturais, os filmes que eram passados. A construção desse novo ideário nacionalista, nazista, deu então um forte movimento de repressão que se deu na Alemanha e decorrer dos países que foram conquistados durante a guerra. Começou a ter controles dos meios de comunicação, uma censura muito forte. Posteriormente, livros, revistas, tudo que fosse considerado não germânico foi ou vendido ou destruído. Um dos episódios que mais ficou marcado nessa brutalidade da censura que se decorreu foi a queima de livros na Alemanha, em 1933, onde mais de 25 mil livros foram queimados. Dentre esses livros, algumas obras de escritores judeus, como Sigmund Freud, Albert Einstein e outros demais escritos que não fossem de pessoas alemãs. Em 1936 e 1937, alguns especialistas consideram que já não existia mais nada na Alemanha e que não fosse dessa purificação que o partido nazista tinha ocorrido. Então, a partir desse período, as obras de arte hoje já estavam vendidas para outros países. Os nazis começaram a vender obras de arte para poder arrecadar dinheiro para financiamento da própria guerra e as demais obras foram destruídas ou foram enterradas. A valorização das belas artes na Alemanha foi utilizada como um discurso de reforço do movimento. Então, Hitler sempre acompanhou de perto as inaugurações de eventos artísticos que foram promovidos para poder ter certeza que estava sendo feito tudo de acordo com o que ele queria, porque existia a arte que ele desprezava e ele fazia questão de perseguir as artes que não fossem de acordo com o seu ideal artístico, que ele passou para o partido nazista e os demais seguidores dele começou a adotar esse estilo de arte que ele considerava correto. O próprio Hitler era apaixonado por arte, ele chegou a pintar quadros, vai estar aparecendo para vocês aí uma pintura. Ele chegou a tentar se ingressar numa escola em Viena de belas artes, mas ele acabou sendo reprovado. Agora eu vou ler uma citação para vocês aqui que enfatiza um pouco da concepção de arte que o Hitler defendia. Diz o seguinte, para Hitler a verdadeira arte consiste em revelar a raça heróica, corpo heróico e levá-la ao poder. Essa arte, é claro, somente é possível para aqueles que são eles mesmos, dotados por natureza de heroísmo, porque esse tipo de arte verdadeira é, por si só, uma missão heróica. O artista, portanto, torna-se um herói. Hitler viu a arte não simplesmente como um retrato do heróico, mas como um ato que é em si, porque ela molda a realidade. A maior inspiração ideal, estética de Hitler se inspira muito nas ideias classicistas. Então, ele não foi o primeiro a usar a arte, usar esse tipo de arte como forma de determinar, de mostrar que tipo de governo ele queria. Se a gente pensa em Napoleão Bonaparte, ele fez muito disso, de pintar um tipo de obra que o retratasse de determinada maneira. Dom Pedro II, por exemplo. E ele também fez esses saques, Napoleão. Inclusive, muitas das obras que a gente tem hoje no Louvre se deu saques que ele fez pelos países que ele foi dominando. Então, é muito comum ao longo da história, esses grandes governantes tentarem saquear, criar um tipo ideal de arte e estabelecer qual arte é a correta dentro do seu governo, da sua ditadura. Hitler não tinha interesse nenhum por inovações artísticas, novas formas de arte que não fossem as obras clássicas. Ele preferia o barroco, o classicismo e tudo que fosse contra esse tipo de arte, ele considerava degenerada. Tanto que, posteriormente, ele ajudou a inaugurar uma exposição de arte que chamava Arte dos Degenerados, em que ele expôs vários artistas. Vai até aparecer uma foto para vocês aí. E nessa exposição, os artistas, principalmente os que eram judeus, tiveram eslogans, detalhes colocados ao lado das suas obras para poder difamar esses artistas, diminuí-los ao máximo. Hitler considerava o modernismo como uma sociedade perdida, representava uma sociedade que precisava de um salvador. E o modernismo representava tudo aquilo que ele era contra. Então, expressões libertárias, experimentais da língua também para ele eram incorretas. Em 1933, então, Hitler determinou que órgãos oficiais da propaganda nazista, que eram ministrados pelo Goebbels, retirassem todas as produções artísticas com tendências cosmopolitas ou bolcheviques. E ele exigiu também que todos os museus dentro da Alemanha retirassem coleções e obras de arte de artistas que ele considerava que eram impróprios para o seu governo. A gente pode pensar em Van Gogh, Picasso, Monet, Renoir. O Picasso é até interessante, porque ele lutava, falava sobre isso contra o fascismo. Desses objetos que foram considerados degenerados, a soma conta em por volta dos seus 16 mil objetos, que eles usavam a palavra degenerados, mais tarde, como eu disse, foram vendidos, trocados ou queimados. Os movimentos artísticos que foram proibidos na Alemanha e na exposição que eu falei dos degenerados foram o movimento do Barraus, o dadaísmo, o cubismo, o expressionismo, o futurismo, o falvismo e o impressionismo. E também o realismo foram todos esses que foram contra esse modelo de arte clássica, essa diferença aí dessa arte acadêmica foi considerada por ele impróprio. Além de todas as obras de arte judaicas, independente se seguir esse padrão ou não. Acontece que nem sempre isso se dava, principalmente por parte dos oficiais. Quando a arte era muito cara ou muito prestigiosa, o que eles faziam? Tiravam o nome do judeu que fez, eles colocavam o nome de algum alemão e expunham dentro da Alemanha como uma obra de alguém alemã, germânico. Ou se não, eles tentavam vender para museus de fora da Alemanha. E acredite, gente, muitos museus do mundo inteiro compraram essas obras de arte pilhadas pelos nazistas. Então, Hitler, para poder reforçar o ideário nacionalista, ele tem a ideia, quando ele está viajando para Florença, ele conhece a Galeria Ufize, ele tem a ideia de construir o seu próprio museu, que se chamaria Führer Museu. É o Museu do Führer. Ele queria que os alemães tivessem um modelo para ele enraizar o mais profundo possível essa cultura alemã. Ele tinha essa inspiração muito forte pela arte clássica, como, por exemplo, a arte do Renascimento. Como eu falei, ele vai, então, a Florença. Lá ele visita a Galeria Ufize, que foi concebida por Giorgio Vasari, em 1530. Ele fica encantado com aquela arquitetura clássica, composta por elementos renascentistas, maneiristas. Então, ele entende que aquele era o tipo de arquitetura que ele queria para poder construir o seu museu. Então, o complexo do museu começa a ser desenhado. Vocês podem ver aí na foto, ele foi desenhado pelo arquiteto Alex Per. Ele possui uma fachada de um quilômetro e meio de extensão. Foi decorado com colunas no estilo neoclássico, além de incluir uma casa de ópera, um hotel, um teatro e uma biblioteca capaz de armazenar até 250 mil exemplares, porque eles não pilhavam, como eu falei, apenas a pintura. Eles pilhavam documentação, pilhavam livros. Cerca de 36 quilômetros de galerias internas, as quais conteriam aproximadamente 27 mil itens de arte. Vocês podem ver também a maquete do projeto, ela acabou ficando pronta em setembro de 1945, o ano final da guerra. Então, esse museu nunca chegou a ser construído. Então, a partir de 1933, o Hitler já está pilhando arte. Nossa, Sara, mas a guerra não começa em 39? Sim, ela começa em 39, mas desde 1930 a gente já tinha perseguição aos judeus, gente sendo presa, gente sendo deportada. A guerra estoura em 39, mas o nazismo já estava ativo na Alemanha, já tinha um tempo. O tipo de arte que o Hitler queria no seu museu é o seguinte, eu vou ler para vocês. Entre seus temas preferidos estavam as cenas mitológicas, nus idealizados, cenas alpinas, cenas de gênero familiar, cenas de caça e de guerra, camponeses, naturezas mortas, ruínas de antiguidade, retratos feitos em sua maioria por artistas germânicos no século XVIII e XIX. Apesar de não serem artistas alemãs, o Hitler também admirou os mestres clássicos, como Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo e chegou a querer tê-los para si. Porém, como a Itália era um aliado de guerra inicialmente com Mussolini, ele acaba proibindo que eles saqueassem ali obras italianas. Não que isso não ocorreu, como eu vou mostrar para vocês, teve saque desses mestres, mas quando chegou em seu conhecimento, ele pediu que fossem devolvidas e algumas até chegaram a ser ainda em seu poder. É válido a gente mencionar também que boa parte dessas obras que foram adquiridas para esse museu do Führer, elas vieram de famílias judias. Então, quando esses judeus foram expulsos ou levados para os guetos e, posteriormente, para os campos de concentração, essas obras de arte foram retidas pelos nazistas. Como eu falei, ou vendidas para o exterior, ou trocaram o nome dos artistas judeus e colocaram artistas alemães e colocou para o museu, ou essas obras eram destruídas, eram esses fins que tinham não só para as pinturas, mas qualquer outro item cultural, artístico. Então, quando a guerra explode em 1939, os aliados verificam que precisa existir uma série de proteções aos bens culturais dos povos, não só as igrejas, os edifícios, os museus, mas também os objetos que estão ali dentro daqueles museus. Então, eles criam uma equipe denominada Monumentos Men, os Homens Monumentos, e esses homens, muitos são professores, museólogos, arquivistas, historiadores da arte, eles se juntam, são homens de mais de 13 nações, homens e mulheres, é importante a gente falar isso também, e eles são da Alemanha e boa parte também da Grã-Bretanha. A responsabilidade inicial desses grupos era mitigar ao máximo danos da estrutura de igrejas, museus e outros monumentos importantes, mas com o decorrer da guerra, eles acabaram sendo requisitados para mais funções, que foi a questão de recuperar essas obras de artes que estavam sendo enterradas pelos nazistas, que eu já vou falar como que funcionava. Muitas dessas obras de arte estavam escondidas na Alemanha e na Áustria, alguns em castelos, outros em minas de sal, e eles resgataram algumas dessas maiores obras de arte da história, enterradas a vários e vários metros debaixo da terra, em meio a florestas. Hitler então reivindica para si uma cidade para poder colocar essas obras de arte que estavam sendo saqueadas, a cidade de Althaus, que fica na Áustria. Ele determinou ela como um refúgio perfeito para os seus saques destinados ao Museu de Lins. A série completa de túneis que haviam sido minerados por uma mesma família durante 3 mil anos foi utilizada para colocar esses saques. No interior desses túneis, a condição eram constantes, eram de 40 a 47 graus dentro delas e cerca de 65% da umidade. Isso é muito interessante no que diz respeito à conservação de objetos. Eles chegaram a construir prateleiras, fazer todo um aparato dentro dos túneis. Inclusive, tinha até restauradores trabalhando lá e pessoas da conservação para poder manter essas obras em mais perfeito estado para poder ser colocadas no museu depois que ele ficasse pronto. Os túneis mais profundos ficavam a mais de um quilômetro e meio da montanha. A salvo de bombas inimigas, estima-se que de 1943 a 1945 foram toneladas de objetos artísticos de todas as espécies transportadas para dentro desses túneis. Os registros nazistas nos contam que foram mais de 6.577 pinturas encontradas, 2.300 desenhos de aquarela, 954 gravuras, 137 peças de escultura, 129 peças de armas e armaduras, 79 cestos de objetos, 484 tos de objetos considerados arquivos, 78 móveis e 122 tapeçarias, assim como 1.200 a 1.700 estojos aparentemente de livros e similares e 283 estojos de conteúdo completamente desconhecidos. Mas Hitler se precaveu também no sentido de que se aquele túnel fosse descoberto, ele teria uma resposta para isso. Então, ele decretou o que seria conhecido como o decreto Nero, esse nome óbvio em referência ao Nero, que botava fogo em tudo. Nesse decreto ele diz o seguinte, todas as instalações militares de transporte e comunicação, estabelecimentos, indústrias e depósitos de suprimentos, bem como qualquer outra coisa de valor no território do Reich, que de alguma forma pudesse ser usado pelo inimigo imediatamente ou em um futuro próximo para o julgamento da guerra, serão destruídos. Então, ele queria que esses objetos fossem resguardados para o seu museu, mas se chegasse o momento, como se decorreu depois, né, eles fossem presos ou eles perdessem a guerra, ele queria que todos aqueles objetos foram destruídos. Tanto que no final, os monumentos mens tiveram que resgatar às précimas o máximo de material que eles conseguissem, porque foi soterrado os túneis e, consequentemente, muitas coisas foram perdidas. Essa primeira foto aí que vocês estão vendo, são painéis de adoração do Cordeiro Místico de Jan van Eyck, na mina de Altaus, em 1945. Essas fotos que eu vou mostrar para vocês são todas fotos de arquivo norte-americano. Essa outra foto aí é da Madonna e a criança de Michelangelo, que foram transportados para o ponto de coleta central de Munique, para o repatriamento em Burgues, o local de origem da estátua. Essa outra, com um soldado não identificado, ele está segurando em uma pintura da Madonna com a criança, em Altaus, na Alce, em 1945, que é uma pintura de Leonardo da Vinci. O interessante dessa pintura de Leonardo, que foi saqueada, é que o Goren acabou rejeitando ela por ela ser uma pintura aí dos italianos. Ele falou que não era apropriado saquear as posses de um aliado. Nessa outra, a gente pode ver a sala de armazenamento do castelo, cheio de objetos roubados em setembro de 1945. O nome do castelo vai estar aparecendo aí embaixo para vocês. Agora vocês podem ver eles transportando a escultura de Michelangelo, a Madonna e a criança, em 9 de julho de 1945. Eles foram levados pelos nazistas da igreja de Nossa Senhora de Burgues, na Bélgica, e recuperado na mina de Kaiser, Joseph. Nessa outra foto, a gente pode ver os soldados preparando uma pintura de Rubens para a remessa, em 1945. O retábulo acabou sendo devolvido à França, posteriormente. Aí vocês podem ver dois tenentes examinando um painel do retábulo de Genshi, em 1945. No outro, a recuperação das obras de arte saqueadas, também em 1945. E por último, aí o castelo, onde foram colocadas muitas obras roubadas também. Como eu falei, eles escolhiam os lugares mais distantes para poder manter essas obras saqueadas. Eu deixei os links aqui embaixo também, se vocês quiserem ver as fotos com mais calma, ou até mesmo se quiserem pausar o vídeo, não tem problema. Mas os links aqui embaixo, essas fotos, esses arquivos, estão em alta resolução. Alguns estão em inglês, mas se vocês clicarem no Google para traduzir, ele acaba traduzindo para vocês e vocês conseguem não só entender, mas também ter acesso a esses documentos. Graças, então, a esses soldados monumentos-menos, tem até um filme para quem quiser assistir, conhecer a história deles, que foi feito através de um livro, que usou vários arquivos, eu vou deixar o nome do livro aqui na referência para vocês, eles conseguiram resgatar bastantes objetos e obras de arte. Eles conseguiram cerca de 80 caminhões para poder fazer esse resgate, sendo 1.850 pinturas removidas, 1.441 caixas de pinturas e esculturas, e 11 esculturas, 30 peças de imobiliários e 34 grandes pacotes de tecidos foram removidos da mina. Dentre as obras roubadas, os artistas mais conhecidos que a gente pode pensar é Da Vinci, Michelangelo, John Van Eyck, Rembrandt, Donatello e Júlio Verne. Rafael também estava lá, mas ele não foi resgatado. Ele tinha uma pintura lá que chamava o retrato de um jovem que estava com o general nazista, o Hans Frank, só que quando ele foi preso, ele se negou a revelar a localização da pintura antes de morrer. Estima-se que no total de 5 milhões de objetos culturais foram apossados pelos nazistas, e até hoje a gente não tem a restituição total de todas essas obras que foram saqueadas. Eu falei para vocês sobre o Hermann Goren, que foi um dos que mais responsáveis pela questão do furto de obras de arte, ele chegou a ser preso no pós-guerra, chegou a ser levado para julgamento. E no seu julgamento, quando questionado em relação aos furtos das obras de arte, desses bens culturais, ele disse o seguinte, Então a gente pode perceber que não houve um arrependimento por parte dele em fazer esses saques. Ao contrário, a concepção do nazismo, a propaganda era tão forte que as pessoas que o defendiam assim como Goren tinham plena convicção de que as suas atitudes eram justificadas em prol do Estado, em prol do governo alemão. O Goren acabou sendo condenado ao enforcamento contra a sua vontade, porque ele queria ser fuzilado, já que ele ia ser morto de qualquer jeito, porque ele achava o enforcamento inadequado, o fuzilamento era mais adequado para ele. Mas ele acabou sendo negado e ele acabou se suicidando com uma cápsula de cianeto e potássio. Como essa cápsula chegou até ele, a gente não sabe, mas a gente pode deduzir, porque no pós-guerra, gente, muitos dos generais nazistas, muitos dos nazistas que estavam no alto escala, nem todos foram mortos, muitos fugiram para a América Latina, Argentina, e muitos continuaram na Alemanha, inclusive depois da guerra, restituíram postos muito importantes. Isso é até um dos motivos que quando o Eichmann foi capturado, ele acabou sendo julgado fora da Alemanha, porque o nazismo continuava muito forte lá, mesmo no pós-guerra, e não era se falado como se é hoje. Teve um momento em que a Alemanha quis apagar que um dia aconteceu o nazismo e começar de novo. E se vocês têm interesse em saber sobre o julgamento de Eichmann, como se decorreu, eu recomendo demais que vocês leiam o livro da Hannah Arendt, o julgamento de Eichmann, vocês acham ele em PDF, de graça na internet, e também tem um filme para quem quiser assistir também. Tá, Sarah, mas e após a guerra? O que aconteceu com toda essa obra de arte? Bom, as que não foram destruídas, começou a ter um resgate muito forte para tentar restituir essas pinturas, principalmente por parte das famílias que foram lesadas, né? Esses povos judeus, muitos tiveram, como eu falei, ou destruídas ou essas obras vendidas para esses museus e ficaram até presos com os familiares desses nazistas, ou na Alemanha ou fora dela. Então, começou um processo que dura até hoje, no mundo inteiro, de restituição para essas famílias que foram lesadas durante a guerra. O problema, pessoal, é que não é fácil conseguir que essas pinturas voltem para os seus respectivos donos. Por exemplo, para você conseguir que essa pintura seja restituída, você precisa entrar em um processo contra o museu que está guardando ela. Se ela estiver no museu, às vezes ela pode estar em uma coleção particular com uma pessoa que você nem tem o conhecimento que ela existe. Então, se você sabe que essa pintura está no museu, muitas dessas famílias estão fora da Alemanha ou da Áustria, então elas têm que mover, pagar caríssimos advogados particulares, porque não é todas as famílias que têm a condição de pagar um advogado, de se deslocar até o local do julgamento, porque depois começam as sessões em que você, né, as audiências para você acompanhar o processo. E muitas vezes essas vítimas, né, foram lesadas, elas são desacreditadas durante o processo. Porque não basta você dizer, ah, essa pintura é minha, essa pintura do Júlio Verme aí, que vale milhões de euros. Eu preciso provar que essa pintura é minha. Só que muitas dessas famílias saíram da Alemanha correndo, deixaram tudo para trás. Então, a chance deles terem algum tipo de documentação ou algum objeto pessoal que prove que essas pinturas, esses objetos lhes pertencem é muito difícil. E muitos museus se negam a devolver essas pinturas às famílias, por uma questão financeira, né, gente? Todo mundo quer ver a Mona Lisa no Louvre, todo mundo quer ir no museu e ver o Michelangelo. Então, se você tira essas pinturas, é lógico que o museu vai perder ali com visitação. Então, os museus, de certa forma, barraram até a questão da devolução dessas pinturas. Hoje, a forma que a Alemanha e outros países, porque como eu disse, os nazistas venderam essas obras pelo mundo inteiro. Eles tentam apelar com a questão mais moral dos próprios países quererem devolver e deixar de pensar nessa questão do lucro. Mas muitas pessoas estão até hoje na fila esperando aí que esses processos andem. Quando são pinturas como, por exemplo, do El Grego e do Picasso, podem ser que demorem décadas até você conseguir aí ter as audiências para poder recorrer e tentar se restituir dessas pinturas. Essa pintura que vocês estão vendo aí agora é a ministra de cultura da Alemanha, Monique Goethe. Ela entrega ao herdeiro legítimo um quadro que foi roubado pelos nazistas. Como eu falei, a Alemanha, depois de um tempo, começou a tentar restituir essas famílias. Não foi fácil. Claro que teve que ter muita luta, principalmente por parte dos judeus, as famílias judias que tentaram requerir aí. Essa obra de arte é do pintor francês Thomas Couture, que pertencia ao então político francês líder da resistência. Ela foi roubada por um nazista durante a Segunda Guerra. E o quadro fazia parte de uma enorme coleção privada do recluso colecionador alemão Cornelius, que herdou cerca de 1.566 obras do seu pai, Hildebrand, que era um comerciante de arte do regime nazista. Estima-se que hoje existam mais de 100 mil obras ainda que não foram devolvidas aos seus respectivos donos. A página Lost Art Internet Death Base atualmente lista mais de 34 mil obras em acervos e museus do mundo que não são devidamente colocadas à origem dessas obras. Então, até hoje, estima-se que existam museus pelo mundo que têm essas obras, muitas vezes com seus nomes adulterados, suas origens adulteradas, ou até mesmo não estão classificadas, e que geram essas suspeitas que sejam obras roubadas pelos nazistas. Se vocês querem entender bem mais essa questão de como que funciona para uma pessoa pedir essa restituição de arte, eu indico demais o filme A Dama Dourada. Ela fala sobre a história de Maria Altman, que está aparecendo aí para vocês, e como que ela fez para poder entrar na justiça, depois dos seus 80 anos já, para poder recuperar suas pinturas. E uma delas era bem famosa, que era uma pintura do Gustavo Klim. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele deu muito trabalho para ser feito. Eu deixei todas as referências aqui, os sites que eu olhei para poder estar produzindo o vídeo. Eu acho muito interessante os sites, para quem tiver interesse e quiser pesquisar, é que eles colocam foto dos arquivos e tem notícias mais recentes em relação às pessoas que tiveram as obras de arte devolvidas, ou até mesmo a questão de se recorrer na justiça para tentar ainda ter essa restituição das suas obras. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário aí se vocês querem outros vídeos relacionados a essa temática, porque como vocês podem ter visto, eu fugi totalmente da temática que eu proponho aqui no canal, mas ainda assim focada na arte. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações, e deixe nos comentários as sugestões. E não esquece de também me seguir nas redes sociais, ok? Beijo e até a próxima!